Salve, salve, galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego e você vem esperando mais um vídeo do canal. É o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui novamente no Dinossauro Simples, para a continuação dessa série. E eu sei que vocês adoram demais, então já deixa o like aí, ativa o sininho que é muito importante. E é o seguinte, rapaziada, chegou aqui um novo Dinossauro por jogo, que é o Suco Mimos, ou Suco de Mimosa, não sei o que eu vou chamar aí. Não é só sozinho, estou com as minhas crias aqui, o mini Calanguinho e o mini Luquinhas, que tá ali, ó o Luquinha ali, ó, 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 o bicho já foi embora. E aí, Calanguinho, tá, tá suave, mano? E aí, tá bebezinho, tem que fazer a vozinha fina, a gente conta de carancinha. E é o seguinte, rapaziada, vamos ver, eu já tô errado, né, que eu já acabei upando, então só falta os dois upar. Quanto que custa aqui, Calanguinho, você lembra o preço que você pagou, Lucas? Setecentos e vinte? Não sei, o Lucas comprou recentemente esse, cara. Eu acho que foi dez mil o DNA que a gente gastou, né, no Suco Mimos, eu acho que foi dez mil, rapaziada. Dez mil não, cara. Não lembro. É setecentos de DNA esse trem aqui, hein, seu Lucas. Setecent não, acho que foi caro, mano, eu não lembro agora. Enfim, rapaziada, não lembro, rapaziada, mas eu vou tentar botar aí na tela pra vocês o valor que a gente pagou no DNA, tá bem baratinho, não tá tão caro. Eu acho que tá dez mil, cara, eu não sei. Enfim, rapaziada. Não, tá baratinho com as outras skins, porque, né, pelo amor de Deus, os outros são mais caros. Mas, enfim, rapaziada, o Suco Mimos, ele é bem bonitão, tá, e também lançou Calangu, sabe o quê? Novos remotes dos, dos, do Espino, Itiovenator e, se eu não me engano, teve mais um, que eu acho que é o seu nome? Ah, o Baryonyx Irritado. É, é verdade, o Baryonyx Irritado, rapaziada. E o do peixe lá, e o do peixinho lá. É, e tem um peixinho que é o Colecanto, rapaziada. Então é isso, gente, tá bem bonitinho essa skinzinha, ó, acho que ela é bem bonita, tá bem parecida com a do DA lá, mano, bem bonitinho. Cara, muito da hora, velho. Ó, vou mostrar pra vocês o que o... Eu vou deixar eu me afastar aqui, se o pessoal me sair na porrada ali, vou mostrar pra vocês o som, rapaziada. E olha só, tem o nosso primeiro rugido, que é o R, hein. Uh, da hora. Tem o nosso G e tem o nosso C. Aí, ó, bonitinho, bonitinho. Ó, eu imagino que isso aqui é cheio de localização. E é isso, rapaziada. E agora, mano, tenta sobreviver aqui. Ó, tem um Mega Vora ali no cima, você viu o Colecanto? Star Mega, deu? Caraca, esse aqui tá um pouco grande. Ô, esse aí é forte, não fica verdadeiro não, ele pode te matar. Ah, você me proteste, você dá a sua vida pro seu filhote, né? Bom, a gente... Não, a gente não precisa caçar, calma, porque como a gente é, né, semi-aquático, a gente pode comer peixes. Então... Ô, tem uma marmita gigante aqui também. Cadê o outro filho, mano? O namorado vai ficar perto do pai, mano. Cadê o outro? Ah, tá aqui. É aquele soropo dele ali, rapaz. Você mata... Ah, eu não vi o soropo desse aí. Ele pode tentar com a tartaruga, eu só tenho uma, uma... Cara, cara, é que você não viu a gentilca, acabei de devorar ali, cara. Pô, falando da Tortuguita... Pô, calabara ali, ó. Calabara o batizão ali. Falando da Tortuguita que mandou o soropo, pôde... Aqui é o novo remoto, rapaziada, aqui, ó. O tio Veneto, olha como que é, cara. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo jogando com ele, é bem legal. Ele pode sair do caminho da tartaruga? Eu acho que ele tá fugindo da tartaruga, mano. Acho que ele tá com medo ali. É, uma coisa que eu achei meio ruim, rapaziada, dos novos sucos comuns, é que se eu for beber, ele tem pouco oxigênio embaixo da água. Então, a gente tem que ficar por pouco tempo aqui, né? Então, ele não consegue ficar muita coisa. Eu tô caçando, papai. Mas eu calando, você percebeu uma coisa de... Vamos, Lucas, se mata. Eita, eu vou ajudar vocês aí. Não, 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 não ajuda, não ajuda. Você tem que crescer, você tem que crescer e caçar. Tá bom. Ah, vem, Lucas, mas eu também, né, Lucas? Ah, eu achei. Ah, Lucas, eu deixei. Eu deixei o seu irmão, eu deixei o seu irmão. Ah, isso. Ah, eu não liga de adão. Calango, se você perceber, calango, o sucos comuns dessa vez, ele conseguia afundar, né? Lá no DA ele não afundava, mano. Lembra disso? Eu lembro. Tá morrendo, quer ajuda? Não, não, não. Tá de boa, tá de boa. Nós mais, vamos lá. Boa, vai, Lucas, tá quase. Gente, tamo cuidado, tem um jacareto, jacareto. Tô com cuidado. Tô quase, Lucas, tá quase. Eu comprei um montão difícil, pirata de você, amigo. Aí, tá quase, tá... Matinho, matamos, matamos. Toma cuidado com o Mega. Pera aqui, vamos comer. Calma aí. Vem cá, gente, ó. O pai, pai pegou aqui pra vocês aqui. Vamos pro cantinho, que aqui tá meio perigoso. Bora, vai ter galáxia aqui, aquela galáxia ali lá atrás. Ai, eu cresci, eu cresci, eu cresci. Nossa, tá nascendo um bar ali, galbaro. Deixa eu dropar aqui. Ai, pode comer, agora tá, pode comer, tá safe. Meu Deus. Cresceu, Calão, boa? Ah, então você fica com o Lucas e é o mais novinho. Você tem que cuidar dele, tá? Eu não. Eu tô devorando ele. Não, você como irmão mais velho... Não, você como... Eu vou comer ele aqui, eu não... Não, cara. Você como irmão mais velho, tem que proteger o bebê, mano. Eu não, você calma. Lógico. Ah, se eu sair pra casa, você tem que cuidar do irmão mais novo. Eu vou entrar nos casas de família, viu? Você vai se ver lá. A herança é minha, tá? Olha que bonito, mano. O galáxia vai abrir a noite que ele causa isso. A gente vai ter um acidente ainda. Bom, eu acho que não é muito bom de ficar... Muito bom de ficar perto desses grandes assaurados, senão a gente pode acabar se lascando aqui, né? Não, eu já tava quase comendo eles. É, a gente é pequenininho, a gente não precisa bater de frente com eles, não. Mas a coisa legal é que os rumos, ele é fortinho, mano. 120 de dano. Briga, 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 briga. Argentina, Argentina e Baro. Nossa, nossa. E tem um Baro ali, será? Eu só assisti, vai. Eu só assisti. Briga dos deuses. Não, a gente... Nossa, a gente vai ganhar muito. Vamos lá. Nossa, a gente vai muito ganhar, mano. A gente vai muito OP. A não ser que o Baro se meta na briga e ajude o Baro, né? É, mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Sai daí, Lucas. Vem pra cá, Lucas. Vai ser perigoso de você. Meu Deus. Ô, Lucas, um tapa da Argentina, do Baro e do outro morre na hora. Sai daí, Lucas. Lucas, ir pra cá, Lucas. A rede do Argentina é muito alta, Lucas. Eu tô matando outro aqui. Ô, será que eu mato o Baro? Será que eu mato... Ei, ele quitou. Aí, quitou. Só com o divido aí que tá o Argentino aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá com bastante, sim. Ô, dá pra matar, hein. Dá pra matar, hein. 3 mil. 3 mil. Tá 2 ou 3 mil? Tirou nem um... Só tirou... Ai, isso que isso, mano. Tirou o quê? Tirou o quê? Deixa eu ver. Tirou 25% da vida dele? Ai, quer me bater. Esse Baro aí nem é adulto. Ah, esse Baro aí é bote, cara. Ah, é bote? É bote. Eu achei que era player, então vamos comer ele. Hum, hum, uma caçada, pelo menos. Vamos lá. Isso, meus filhos. Aprende a caçar mesmo. Bora matar um soropo daqui. Nam, 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 nam. O pessoal já ouviu o ditado, matar pra ter futuro. É, comer aqui, ó. Bora matar aquele megavore pra ter um futuro. Não, a gente vai ficar todo mundo adulto. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou... Eu acho que o meu objetivo já tem o meu objetivo de hoje, calão. O meu objetivo é fazer vocês ficarem na fase adulto, entendeu? E é isso, mano. Ai, cara. Adultinho. Eu já mato o megavore sozinho. Toma cuidado com aquele Baro ali, eu acho que não é... Será que é bote, mano? Eu já cheguei no nível que eu consigo matar qualquer pessoa que tem agora. Tá, mas esse Baro aí é player, é player. É player, eu acho que dá pra matar, que não tá... Uh, 1600, acho que aí dá pra enfrentar, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. E aí, Barossauro. Será que a gente comer? Ah, vamos comer, então. Já vamos. Vem, Lux, vem logo. Eu tô pegando essa ajuda. Não, não, não. Aê! Olha aí, é o objetivo do vídeo. Nossa, mas a vida dele tá evaporando também, tadinho. É, lógico, eu tenho mais vida aqui. Ah, era, filho. Ah, eu vou baixo logo. Não, cadê a carninha? Bom, gente, acabei de voltar aqui e... Cara, olha o que tá acontecendo na frente, falando. Tem um Baro muito bravo lá. Você tá vendo isso, velho? Ih, eu quero que isso. E tem um megavore que tava brigando com alguma coisa, mano. Tem um megavore na área. Tem um megavore aqui. Megavore aí, velho. Vou matar ele, vou matar ele. Será que ele vai matar? Não, acho que ele é amigo do Prio. Onde vida? Onde vida que ele tem? O Prio é fraco. O Prio é fraco. Ih, briga. Mordeu o Prio. Dá pra matar, dá pra matar ele. Tá com pouca vida. Sério? Tá com pouca vida. Vamos pegar ele, então. Vem cá. Ô Prio, ô Prio, ô Prio, ô Prio. Ah, aqui tô. Mata o Prio agora, mata o Prio agora. Tá afogado, tá afogado. Olha o touro pra nós. Vem cá, Prio. Eu não consigo avançar ele. Eu sou muito lento, eu sou muito lento. Prio, ô Prio, ô Prio. Não, deixa eu ver se ele é élder, ele nem é. Vou pra cima da Argentina. Tem dois argentinos. Não, tá quase élder, tá quase élder. Não, você é maluco, Lucas, você é maluco. Eu sou o mesmo, rapaz. Você é maluco, você é maluco. Nossa, não dá não, mano. Nem brinca com esse vídeo. Vou pegar os tirecos ali, vou pegar os tirecos ali. E aquele argentino aqui, ó, na frente. Será que ele é élder também? Deixa eu ver. Pega os pinos, pega os pinos. Pega os pinos, pega os pinos. Pega os pinos. Que isso, velho? Nossa, aqui é é élder, cara, nem brinca. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ó, o carro não é louco. Prezenta ajuda, não, ele tem que aprender. Meu Deus, meu Deus. 1v1, 2v1 aqui, 2v1 aqui. Tô chegando, tô chegando. Parem, safado. Nossa, outro sangramento, outro sangramento, Diego. Ó, isso é d'água, isso é d'água. Meu Deus. Tá bem, deita. Deu, come alguma coisa. Tá dando combate. Meu Deus, vou morrer. Vou muito morrer. Não, 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 não. Não, 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 não. Bota lá pra morrer. Pega, pega, pega. Nossa, matou meu filho, vagabundo. Vem cá, você é homem. Agora eu sou herdeiro. Me ajuda lá, Lula. Vou pegar. Tem um ensino aqui. Ô, mas que filhote de bananix é esse que me deu um pau, cara? Ah, mano, é um barilho esforço, mano. Ele tá ali, tem uma renda interessante. Cara, ele me deu 8 de sangramento. Muito. Sério? 8 ou 9? Foi 9. É, porque eu acho que o barilho é bem mais forte do que o suco mesmo. Ele voltou com os mortos pra te matar, tá vendo? Ah, eu vou voltar a te comer aqui, cara. Meu, 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 meu. Bom, gente, eu vou estar feliz por aqui, rapaziada. Foi um vídeo bem divertido pra vocês. Mas eu vou mostrar mesmo esse novo modelo do sucomino, né? Esse novo bicho que eu vou chegar no dião de um solo simulito. Eu gostei bastante. E aí, cara, o que você achou, mano, desse novo sucomino no DS aí? Ah, cara, eu achei muito apelão. Ele mata argentino, ele bota mega pra comer. Ah, confia. Mano, mano, você é muito bolado, cara. Não, depende de quem joga também, né? É. E você, Lucas? Eu tô tentando bater aqui na galinha. Ela é bonita. Não, não, não. Deixa eu ver com o seu aveio. Ah, não, 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 Lucas, 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 Lucas. Ih, galera, eu achei o nosso novo amiguinho aqui, Manjoazia. Só que, infelizmente, eu não tenho, né, Josia? Se eu comemos, tá de Purosauro. Então, mas é isso, rapaziada. Eu vou estar feliz por aqui, galera. Um vídeo bem divertido pra vocês. Comente qual é o próximo dinossauro ou qual é o próximo e sim se inscreve aqui no canal. Tem muitas novidades aqui no Dinossauro Simulator. Então é isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri